Estou aqui na Adélia Mendonça com uma novidade para estética íntima e cabelo, né? Isso, tudo bem gente? Sejam muito bem-vindos aqui na Adélia Mendonça, obrigada pela visita, Igor. Então, a gente trouxe aqui para a Feira Estética em Nordeste, na verdade, a novidade do produto e a novidade também que é o curso 2.0, que é uma associação global de técnicas para o gerenciamento de beleza íntima. O que eu tenho gostado muito de frisar, Igor, é que muitas vezes as pessoas pensam na estética íntima como uma afecção isolada, só o clareamento ou só o rejuvenescimento e a gente quer desmistificar isso, mostrando hoje que a estética íntima vai muito além. Ela trabalha uma harmonização global dessa beleza, essa autoaceitação. E não só para nós mulheres, mas para vocês homens também, né? Mostrar que é uma cosmética acessível e que realmente esse profissional que se dispor a estudar e se capacitar, ele será de fato um profissional pioneiro, né? Então, a área está aí, é um campo amplo de trabalho e a gente está se aproximando do verão aqui no Nordeste, né? A gente vai estar com o corpo mais exposto. Então, entra também a prolongação da área íntima, que é a virilha, a parte interna de coxas, joelho, cotovelo. Então, vamos trabalhar a harmonização dessa outra esfera de beleza. A gente tem, então, um trabalho cosmético aqui em cima de tudo isso que tu me falou. Mostra um pouquinho ele para a gente. Então, esse aqui é o box profissional. O interessante é que ele consegue associar, então eu consigo trabalhar pacientes de 15 anos a mulheres de 70 a 80 anos. Então, ele é totalmente multidisciplinar, porque ele associa realmente os quatro grandes pilares, que são as queixas da estética íntima. Então, ele já vem pronto para o profissional, totalmente montado. E na versão 2.0 do curso, a gente explica também as diversas associações em eletroterapia que você pode fazer para potencializar ainda mais o resultado. E também na personalização do home care, que a paciente pode e deve usar em casa, ou o paciente também, conforme também a personalização que o profissional achar mais viável. Aquela cliente, ela tem, por exemplo, o maior número de reclamações em relação à hiperpigmentação. Então, a gente foca o home care dela em cima de hiperpigmentação. Então, eu consigo trabalhar de forma global no clínico e individual e personalizada no home care. Ok. E me interessou ali o cabelo, porque eu sofro, assim, de uma coisa chamada calvície, uma coisa genética, que a gente tem um truque aqui, ó, que vocês da câmera não... quem está, na verdade, do lado de lá, não vê, né? Então, tem um truque, eu já vi que tem um chapéu de LED, um boné, na verdade, e tem um kit de cabelo aqui, ó. Então, a gente buscou trazer inovações agora da última feira de Bolonha e trazer em primeira mão para o Brasil. Então, a nossa ideia foi associar os já clássicos extratos botânicos. Eu falo que eu amo essa característica do Brasil, que ele traz uma identidade vegetal que ela não tem só um apelo de marketing. Nossa, desculpa. A gente sabe a efetividade. Só te interrompendo, esses extratos botânicos é da época da minha avó. Ela tem 95 anos e até hoje ela fala do que a gente tem que passar para o cabelo crescer. Exatamente. Quem não conheceu ou viu que o jaburandi é ótimo para o cabelo, né? É ótimo para o cabelo, né? Exato. Então, a gente quis unir a tradição com a tecnologia. E foi isso que a gente fez na linha e no conceito HerCeuticals. Adaptar a nova geração, que é a terceira geração de fatores de crescimento, fatores de bioproteínas, as novíssimas proteínas de ancoragem que trabalham na sustentação e na regeneração do interior da papila dérmica. E, coroando esse tratamento incrível com chave de ouro, a gente tem o boné, que ele é muito inteligente, Igor. Você liga o time. Põe aqui, ó. Pode pôr. Põe o cabelo. É, ele não vai servir para você. Cabeção, gente. Que vergonha que eu estou passando em frente às câmeras. A gente liga. Vou pôr aqui só para demonstrar. E a partir do momento, ele já estava ligado, que eu acionei, ele tem um timer direto que funciona por 12 minutos. Essa já é a dose terapêutica ideal para uma aplicação por dia. Então, você pode ali, tomando café da manhã, vendo jornal, assistindo TV, fazer o seu tratamento domiciliar. Então, realmente é um conceito para entrar na rotina de todo mundo que tem uma vida tão agitada. Então, é funcionalidade, sem dúvidas. Muito bom. Eu já quero o meu chapéu. E a gente vai finalizar aqui, ó. Rejuvenescimento, não é isso? Isso. Então, SkinCeuticals é um conceito que nós trouxemos dentro da filosofia Skin Injections, da Adélia Mendonça, que é uma linha certificada, que traz algumas características peculiares para aplicação no jato de plasma, eletrocautério estético, mesoterapias needle free, que eu aposto que vai ser um dos tratamentos de maior alcance na esfera cosmética agora, nesse segundo semestre aí que a gente ainda tem, de 2018 e no 2019, que são as pressurizações, né, simulando a intradermoterapia sem agulha. Então, aqui a gente tem uma formulação adequada para todos esses procedimentos clínicos, que tem uma esterilidade, inocuidade e 85% de fração ativa. Todos os Skin Injections aqui a gente colocou para demonstrar o de rejuvenescimento, mas nós temos a versão capilar, clareadora e antiacne. Trabalham com a mesma filosofia, mas dentro das personalizações das áreas estéticas. Todos podem ser agregados em qualquer uma dessas terapias com esse diferencial. Então, é alta potência, né, no resultado clínico, para um produto estritamente profissional, com o conceito que nós estamos trazendo com exclusividade para o Brasil. E vocês trabalham aqui, eu vi as power doses, está super em alta, né? Exato. Então, o que a gente quis fazer e conseguimos é comprovar que mesmo após abertas, o profissional não precisa usar e descartar o restante. Essa ampola, ela garante a esterilidade cosmética por até três meses depois de aberta. Então, é mais economia também para esse profissional na cabine. É isso aí, obrigado mais uma vez. Eu adoro estar com você nas feiras, te acompanho, te sigo e admiro muito o seu trabalho. Opa, obrigada. Adélia Mendonça. Obrigada, gente, pela audiência. Tchau, tchau.